Nery Jane Watson, editora associada. Iniciar anotações. Minhas fontes dizem que a Madia está preparando um retorno. As antigas famílias mafiosas tinham sumido, até o Fiske ser preso e elas começarem a ocupar o lugar dele. Os velhos Dons cooperaram em harmonia por anos, mas agora que surgiu uma vaga no topo, deve haver uma luta pelo poder. É só questão de tempo até que uma das famílias faça alguma coisa. É melhor falar com as minhas fontes na polícia. Talvez seja possível impedir essa onda de crimes antes que comece. O Fiske O Fiske O Fiske Você sabe que a polícia invadiu a Madia mês passado? Claro. Bom, um dos Dons tinha uma pintura famosa chamada A Maria. Agora levaram para o Moca de Manhattan. E? E uma fonte disse que uma das famílias pretende roubar de volta, hoje à noite. Parece que não se trata só de tinta numa tela. Vou passar no museu. A Maria A Mãe A Mãe Deu A Mãe Deu Enquirem A Mãe A Mãe Deu A Mãe Deu A Mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 Na próxima... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Pita, você tá aí? Tá tudo bem? É, acho que peguei todos. Mas tem várias obras pra devolver. E a Maria? Tudo isso pode ter sido uma distração. Foi o que eu pensei. Vou voltar pra lá. Tomara que o vidro seja grosso o bastante. A proteção tá intacta. E a prova de balas. Ninguém vai chegar perto da Maria tão cedo. Me são compreendam? É o que eu espero. É, eu vou ter que te ligar mais tarde. Por quê? O que foi? Parece bem. Andou malhando? Não. Bom, sabe, um pouco. E aí? Você tá sozinho agora? Ou voltou com a ex? São muitas perguntas. Só tô curiosa. É, e a curiosidade matou o gato. Que tal me dizer por que você tá aqui? Eu só tava esperando o momento certo. Atrás de você. Mísseis? Quem traz mísseis pra um museu? Não vai chegar perto da minha terra. Isso. Não vai chegar perto da minha terra. Esses se derrubar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Adorei os truques novos. E eu já cansei dos seus velhos. Não ia parar de roubar arte? Quem disse que eu tô atrás de arte? O que tá fazendo? Você tem umas vidas a salvar. De novo, não. Não... Ué, aonde ela foi? Peter, tá tudo bem? Desculpa, MJ. É que eu encontrei uma velha amiga. Quem? Encrenca. Então foi a Black Cat que entrou pelo telhado? Ela tava ajudando os caras do Hammerhead? É. Devia tá me observando o tempo todo lá dentro. Só me diz que ela não conseguiu levar a Maria. Não conseguiu. Que bom. Ela quebrou e roubou um pendrive escondido na moldura. O quê? Ah. Desculpa. O que você acha que tinha lá? Boa pergunta. Vou tentar descobrir. E eu vou ter que seguir pegadas de gato. Unidades, temos relatos de uma explosão na área da Times Square e Bryant. Explosão? Tenho que verificar. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Parece que é outro carro bolo. Qual família é responsável agora? Hammerhead de novo? Deve ser. Pode ter mais por aqui. Vamos chamar o escadrão de bom. Bombas embaixo das coisas? Hora do pequeno. O cara é tão legal de ver, pessoal. Spider-Bot ativo. Deve tá procurando as outras bombas. Peguei uma. Tenho que procurar luzes piscando nos detonadores. Desarmada. Tenho que achar o resto. A bomba deve emitir um bip fraco quando eu chegar perto. Beleza. Mais uma. Mais uma. Quem não tem férias? Salva-se também. O Hammerhead tem uma missão. Tenho que ficar de olho nisso pela cidade. Alô? Alô? Spider-Man? Aqui é o detetive Mackie. Peguei seu número com uma amiga da polícia. Acho que sei quem é essa amiga. Como eu posso ajudar, detetive? É melhor conversar pessoalmente. Pode passar na delegacia de Greenwich quando puder. Sei que gosta de marcar nos telhados. Claro. Te vejo em breve. Isso vai me ocupar enquanto eu espero notícias da MJ. O assalto ao museu foi loucura. Não faz o estilo da Black Cat trabalhar com caras tipo Hammerhead. Tomara que MJ descubra a história do pendrive. Vocês já devem ter ouvido falar que o Spider-Man impediu os cabancas do chefão do crime Hammerhead de roubarem o museu de arte contemporânea. Que bom, né? Não! Eles quase demoliram o lugar e tudo que tinha nele. Estavam usando o lança-mísseis lá dentro. Viram? Mesmo achando que ele tem boas intenções, eu não acho. Esse é o problema do Spider-Man. Ele transforma qualquer situação num desastre apocalíptico. De que adianta impedir a arte de ser roubada, explodindo tudo? Bom, eu sei que é só a pretenciosa e egocêntrica arte moderna. Latas de sopa e esguichos de tinta que parecem feitos por um elefante bêbado. Mas não sou crítico de arte, só sei do que não gosto. E eu não gosto daquela ameaça ateiosa destruindo nossos espaços públicos. Detetive Mackey, suponho? Obrigado por vir. Quero falar com você sobre Black Cat. Eu quero um advogado. Não a Cat Nova. O antigo. Há 20 anos. Trabalhei no caso. A Black Cat é uma imitadora? O que aconteceu com o original? Ele morreu na prisão, mas nunca achamos todas as pinturas roubadas. Tem uma pista nova, mas o departamento não quer gastar recursos com o caso velho. Gastar recursos é a minha especialidade. Ótimo. Vá até esse local. Dou mais detalhes no caminho. Agradeço a ajuda. Vou me aposentar logo e esse caso é a minha maior pendência. Aí dei uma olhada nos arquivos pra tentar uma última vez. O velho Cat preferia roubar a arte, mas antes de ser pego, atacou uma fábrica de detectores de fumaça. Detectores de fumaça? Que aleatório. Não muito. Ele roubou a milícia 241 de dentro deles. Achamos que tinha um cliente querendo radioisótopos, mas eu ouvi um filme esses dias que tinha algo que me deu uma ideia. E se ele tiver marcado as pinturas que roubou com os isótopos pra ajudar a encontrar quando saísse da prisão? Que filme você tava assistindo? Peraí, não conta. É spoiler. Então eu pensei que rastreando o isótopo daria para encontrar as pinturas roubadas. Tem um cintilador no meu traje que deve ajudar. Eu te ligo se achar alguma coisa. Obrigado, Spider-Man. Se eu conseguir resolver esse caso, me aposento em paz. Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. O sinal tá vindo dessa caixa de força, mas eu não detecto nenhuma eletricidade. Um tubo de guardar arte. Detetive, achei uma pintura. Tava escondida numa caixa de força falsa. Isso, eu sabia. Deixa aí. Vou pedir pra alguém buscar. Enquanto isso, vou te informar outros lugares que Hardy costumava frequentar. Tá legal. Peraí, você disse Hardy? É. O cat original se chamava Walter Hardy. Vou checar os arquivos e dou mais detalhes na próxima vez. Walter Hardy, o Black Cat original. Felicia Hardy, a Black Cat que eu conheço. Parece que é negócio de família. Peter, o rádio da polícia reportou um tiroteio perto da Hudson com a Northmore. Essa área não é controlada pela Mádia? É. Não sei o que a Black Cat roubou, mas gerou uma guerra de gangue. Bom, eu já tô indo descobrir. Novidade sobre o assalto ao museu? Escuta essa. Ninguém sabe o que tinha no pendrive do quadro A Maria. Dizem que o Hammerhead pegou e as famílias da Mádia estão surtando. Deve ser bem importante pra uma famosa ladra de arte ignorar a arte. Por que será que ela tá trabalhando pro Hammerhead? Normalmente costumas de ir sozinha. Vai saber. Já faz tempo que eu desisti de entender a Felicia. Felicia? Agora vocês se chamam pelo nome? Bom, tipo, é que eu... talvez... Tá, melhor a gente se falar depois, ok? Tá, melhor a gente se falar depois, ok? Não tão sendo sutis. Hora de acabar com isso antes que alguém morra. Tchau! Tchau! Ufa, consegui todas. Caramba, é bom de toda vez. 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 Bom, foi divertido. E cadê a Felicia? Gosto de te observar. Me lembra dos velhos tempos. O que tem no pendrive? Na verdade, não tenho certeza. Então por que tá roubando? Sem isso... Eles matam meu filho. Peraí! Seu filho? Droga! A Felicia tem um filho? Não pode ser. Bom, até que pode. E talvez eu seja. Não, 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 não. Não vou pensar nisso agora. MJ, achei a Cat, mas ela fugiu. Sério? Como ela é metódica? Ela roubou outro pendrive. Então cada família tem um. O que deve ter neles? Descobriu mais alguma coisa? Ah, bom, não muito. Tá bom. Parece que ela tá ajudando o Hammerhead num jogo de poder contra as outras famílias. Isso pode acabar mal pra todo mundo. Na cidade não precisa de uma guerra de ganhos. Eu te aviso quando eu descobri sobre os pendrives. E aí, Atemi? Aqui é a sua fã número um! Espera um pouco, Screwball? Ai, não me diga que saiu da cadeia. Sai sim! E eu trouxe alguns fãs comigo! Eles não são fofos! Estão ajudando a organizar meu novo programa! Aliás, você bem que podia aparecer! Até mais! Acho que esses caras não foram soltos por bom comportamento. Preciso ir lá dar uma olhada. A hora de botar os fãs da Screwball atrás das grades, onde devem ficar. Galera, isso devia ser óbvio, mas acho que a Screwball tem um parafuso a menos. E aí, Atemi? Uma coisa não muda. A Scruble deixa o trabalho sujo nas mãos dos outros. O que eles estavam fazendo? Spider-Man! Isso não vai ser mais! Melhor tento de começar meu novo programa! Estrelando... Você! Desculpa, tô meio atolado agora. Acho que você arranja um tempo pra isso. Senão, meus fãs vão ficar com raiva e pessoas vão morrer. Eu adoro reality shows! E você? Ai, tem gente que faz tudo por alguns cliques. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Vou transmitir cada momento ao vivo Não faz besteira Não faz besteira Entregando? Claro, hein? Aí, Peter. Acho que encontrei o próximo logo da Black Cat. Sério? Bom, é que segundo a polícia, acabou de ter um pouco bem do estilo dela. Vou mandar a localização. Sai e se encontrar ela. Não cai no joguinho de novo. Eu vou ficar esperto. Ela... não sei. Ela parece que leva azar aonde quer que vá. Uma gata negra dando azar? Essa foi meio infame, bitch. Ela parece que vem aqui. Felicia, o que você aprontou dessa vez? A polícia bloqueou a rua inteira. Se eu seguir o rastro da Cat, posso acabar achando ela. Parece que o guarda foi ferido. Talvez o paramédico saiba o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Spider-Man. Fiquei sabendo que roubaram um livro raro. O guarda vai ficar bem? É um caso grave de fotoceratite, basicamente uma queimadura nas córneas, mas ele vai melhorar. Preciso checar o beco. Se a Felicia fez isso, eu tenho que achar ela. Livro antigo. Parece que é o volume 2 de uma coleção. Cadê o volume 1? Tem uma casa de penhores de alto nível da família Malkio por aqui. A Felicia já pegou dois pendrives das outras famílias. Será que pegou o terceiro? Deve ter mais alguma pista por aqui. Sinalizador de magnésio. Deve ter queimado os olhos do guarda. Se analisar os resíduos, posso achar ela. Música Música Se inscreva no canal. 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 E lá vem alguns irmãos dele. Já imaginaram que o Vitor se ferrou por agir exatamente assim? Vitor tinha razão! Mas quase ele trabalha pro Hammerhead! Já falei pra esses Cíceros, eu não trabalho pro Hammerhead. E fico meio ofendido que vocês pensem isso. A família Mauro não vai gerar em nada. É melhor seguir o rastro. Parecem os caras do Hammerhead. MJ, tô mandando a foto de uma placa pra verificar. Tá bom. Depois fala o que descobri. Conseguiu? Peguei. Fala sério. Ela disse que queria entregar ao Hammerhead pessoalmente. Eu não mandei você pegar o pendrive. É, mas ela entregou os outros pra ele, então eu pensei... Eu mandei você fazer uma coisa e você não fez! Agora, você sabe o que acontece. Espera aí. Espera aí. Espera. Espera, espera, espera! Ei, que surpresa é essa? Você disse que sabia o que acontece. O que vai ser isso? O que é 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 isso? É isso? O que 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 é isso? Oi, MJ. Antes de mais nada, vai até esse endereço. É o último esconderijo conhecido da família Costa. Segundo minha fonte, eles têm o último pendrive. MJ, escuta. Não, escuta você. Eu... Eu exagerei um pouco na nossa última conversa. E imagina, você reagiu exatamente como eu teria. A gente estava separado na época. Eu também acabei saindo com outros caras. Claro. Peraí, saiu com caras? Tipo, no plural? A questão é que... Somos adultos. E tem uma criança em perigo. Então, vamos lá salvar. Eu não te mereço. Eu sei. Tá, eu acho que sei o que tem nos pendrives. Anos atrás, as famílias concordaram em fazer um banco de dados conjunto pra manter a paz. Voltar os recursos no mesmo lugar. E precisava dos cinco pendrives pra acessar. Aí o Hammerhead raptou o filho da Black Cat. E obrigou ela a roubar os pendrives pra ele roubar o patrimônio das outras famílias. O Hammerhead quer ficar rico rápido e falir as outras famílias no processo. Temos que achar o último pendrive antes dele. Deixa comigo. Todas as unidades, registro de desaparecimento de testemunha na investigação da Mádia. Dirigem-se à Catedral. Não, não, não.